Fala pessoal, beleza? Sua Indara Nara trazendo pra vocês aqui mais uma gameplay de Dead Park 2 Isso mesmo, hoje nós vamos estar trazendo aqui a parte do Dead Park, literalmente do parque, tá? É a parte final do game, tá? Anteriormente aqui no último vídeo nós jogamos a parte da base militar, tá? E nós vamos estar jogando hoje a parte do parque de diversões Nós vamos estar jogando aqui os quatro finais, o final correto e os três finais alternativos pra vocês Então vocês vão ver como o jogo é muito legal, esse finalzinho é top demais, eu gostei muito de jogar, beleza? Antes de mais nada gostaria de pedir pra vocês deixarem seu like, seu comentário, se inscrever no canal e acionar a sua notificação pra não perder nenhum vídeo E nós vamos fazer aqui as quatro partes pra vocês De início nós já estamos dentro do Dead Park, estamos dentro do parque de diversões Vamos dar uma olhadinha aqui, beleza? Dentro do parque Esse primeiro final que nós vamos fazer é o final ruim Sempre nós vamos ter que pegar esse cartão, senão sem esse cartão a gente não consegue acionar o trem Vamos pegar o cartãozinho Aí, é o ingresso na verdade, né? E vamos ir direção à esquerda aqui, ó Que é onde que tá o trem, tá? Olha aqui se tem alguma coisa, mas não tinha Vamos aqui a esquerda Vamos pegar aqui uns loot Mais um lootzinho, que sempre é importante Opa, mais uma caixita Tem uma caixa de kit de primeiros socorros aqui no carrossel Daqui nós vamos direto pro trenzinho Cadê? Aqui, o trem já tá aqui, ó Do ladinho do carrossel, tá vendo? Vamos dar uma volta aqui Por trás, nós temos que ir ali na bilheteria Colocar aquele bilhete que nós adquirimos aqui na bilheteria Tá bom? Aí, o trem vai aparecer Vai aparecer Ih, tem um capeta aqui Toma Matador de monstros Ganha aí uma vitória Beleza Acionamos o trenzinho Ele vai estourar uma parte que tava fechada do parque Onde a gente tem que passar Sempre vai ter que passar aqui Os quatro finais tem que passar essa parte do parque, tá bom? Então, vamos lá agora passar Não tem mais nada aqui É pra lá mesmo, vambora Vamos até o final E nós vamos virar à esquerda lá no finalzinho A neblina vai saindo A gente vai conseguindo ver Nossa irmã está aqui pra direita Mas não dá pra gente ver ela Vamos pra esquerda Lembrando que nós estamos jogando no modo fácil E já jogamos no modo normal E o próximo, quem sabe, vai ser o modo difícil Temos que catar essas catracas aqui no chão Essas peças Sem elas, nós não conseguimos liberar a nossa irmã Aparece o balãozinho do capeta E nós vamos ter que clicar nele Aí vai aparecer o monstro do lago Ness Vamos lá Clica E aí vai aparecer o Daddy Park Bora lá Ele apareceu Já apareceu pra falar umas bobrinhas aqui na cabeça da gente Vamos ver o que ele vai falar Ficou ainda melhor do que eu pensava Você deu partida no trem O que significa que você mesmo matará sua irmã Orgulhoso de você, cachorrinho Vamos aproveitar esse momento Com calma, o trem já está perto Você viu o tamanho que ele está? O monstro do lago Ness A nossa irmã está bem ali Crucificada Vamos ver aqui onde ela está Nós teríamos que acionar ali Vamos ali na catar as catracas E colocar no lugar Nós já estamos com elas Então vamos pôr elas aqui no lugar Tá bom? Às vezes ela muda de posição É complicado isso Hum, essa está aqui mesmo É aqui mesmo Acionou ali Essa é aqui mesmo Ela encostou lá também Essa não era pra ser aqui Mas vamos ver Essa não é aqui Literalmente não é aqui Ela é aqui Pelo menos ela encaixou ali Essa não encaixa ali Eita E agora? Mas também Esse aqui não tem problema Porque nós vamos Nós vamos fazer a parte Que a minha irmã morre, tá? É a parte ruim da ruim É o final péssimo Olha lá Não deu certo Não salvamos nossa irmã Então o trem vai Matar ela Ela vai morrer Já era Matou nossa irmã Agora nós vamos fazer um final Onde nós salvamos nossa irmã Tá? Mas nós não acionamos A torre de transmissão Porque nós não acionamos A torre aqui também Eu disse que você não poderia salvar Ah, agora posso entrar no seu mundo Mas antes disso Ah, uma coisinha Ele quer matar ele Eu vou te matar Devo te matar Beleza Aí deu o finalzinho Vamos ver aqui como que é o final Esse é o final Ruim do ruim Tá bom? É o péssimo Final péssimo Charles não conseguiu salvar sua irmã Lily Nunca acordou As torres de segurança Não foram ativadas Charles deixou a cidade E tentou entrar no serviço militar Mas os monstros o pegaram E o mataram Ou seja, Charles morreu Fireland ainda está isolada E se tornou um campo de testes militares A cidade já era E o Charles morreu Depois de velho Não adiantou nada Então esse foi um dos finais Esse aqui é o 4 de 4 Vamos fazer agora o final Onde a gente salva a nossa irmã Mas ainda não aciona a torre Tá bom? Então nós já passamos direto aqui Porque não adiantava Eu passar tudo de novo Do começo pra vocês Beleza? Vamos só passar essa parte aqui Onde ele fala um pouco com o moleque E nós vamos salvar minha irmã Mas não vamos acionar A torre de transmissão Ela está ali Vamos salvar minha irmã crucificada Vamos lá 45 segundos pra salvar minha irmã Vamos tentar salvar minha irmã Ah meu Deus Vai com a traquinha Não Ela fica grande aqui no canto Mas por que eu estou jogando ela pra lá? Eu estou fazendo teste Sabe gente? Pra poder Olha lá Quando é o lugar certo ela encaixa Ela encaixou Não Só encaixa lá Tá vendo? Só encaixou aqui Beleza Essas grandes Dá pra fazer isso Essa aqui não é aqui Não é aqui Ela é aqui em cima E aí a pequena é aqui E a outra pequena é aqui Deu certo Meio bugado né? Pra vocês forem ver aqui Do lado aqui Tá longe uma da outra Mas beleza Deu certo Então vamos salvar a nossa irmã É só puxar a alavanca aqui E A nossa irmã vai ser salva Olha lá Olha lá Nós mudamos a direção A direção do trem Salvamos a nossa irmã Beleza O trem passou Pro lado direito Como você ousa cachorrinho Agora não posso entrar no seu mundo Mas você ainda não vai ver Sua irmã Não vou deixar você sair vivo Só queria acabar saindo Gente Então vamos ver o final Esse final Charles e Lily Escaparam da cidade Chegaram à fronteira Da zona de evacuação Esse aqui é o final Menos ruim As torres de proteção Não foram ativadas O que levou os militares Um mês Para impedir a invasão Mais de um terço Da população da cidade Morreu E Charles e Lily Não conseguiram esquecer Esse pesadelo Ou seja Os dois se salvaram Mas Muita gente morreu na cidade E eles nunca mais esqueceram O que aconteceu É o final dois de quatro Tá bom Para fazer o final Do terceiro final A gente vai ter que pegar de novo Nós teremos que pegar de novo Aqui o bilhete Porque Nós vamos acionar de novo lá E nós vamos para a direita Aqui agora Para acionar a torre de transmissão Então vamos acionar A torre de transmissão Falta só Uma torre para acionar Porque nós já acionamos As outras duas torres No último vídeo Da base militar Tá bom Quem quiser ver aí Vai estar Na descrição Vai estar todas Essas gameplay Que fizemos aqui No modo fácil E também no modo normal E lá tá A base militar Onde que aparece Essas três torres Na verdade Aparece duas Porque a terceira Tá aqui dentro Tá uma bala Miséria Matador de monstros Vamos continuar aqui Ela tá sempre Ó Então a dica É vem pra direita Ela tá aqui na direita Você vai ver A torre E ela tá próximo Da onde foi Da de parque 1 Que tinha um galpão Opa Morra Ela tá bem ali na frente Ela quase Quase que a gente olhou Peraí que eu vou pegar Uma muniçãozinha Que a gente já olha Pra onde que ela está Ela aqui ó Essa é a última Torre de transmissão A gente Nós vamos acionar Ela aqui A gente né A gente de trânsito A gente administrativa Nós iremos acioná-la aqui E aí vocês vão Perceber que ela vai Aparecer aqui Que ela foi acionada E com isso Nós vamos poder salvar A cidade Então vamos acionar Tá colocada Só falta acionar Acionei Então Olha lá Eles fizeram um campo Que protegeu a cidade Pra não vir mais Esses monstros Opcional A torre de defesa Na cidade Nós fizemos opcional Era opcional gente Você não precisa fazer esse fim Só se você quiser É que nós estamos mostrando Pra vocês os quatro fins Tá bom Então Esse Nós vamos agora Não vamos salvar a nossa irmã Só vamos salvar a cidade E vamos ver como vai ser o fim Tá bom E o último Nós iremos salvar A cidade E a minha irmã A gente é bom E a gente toda hora não E no último Nós iremos salvar A cidade e minha irmã Esse é o melhor final de todos Esse aqui é o final Mais ou menos Não é tão bom E não é tão ruim Porque você acaba salvando A cidade e as pessoas Vamos lá Eita Tem um monstro aqui Ainda bem que eu acionei Então ele não aparece Vamos ver se a gente vai dar um pulo aqui E já ir direto lá pro local Porque tudo isso aqui Vocês já viram na primeira parte do vídeo Né Aí Já estamos lá no local Tá bom Vamos acionar o balão Do capeta E vamos E iremos salvar Nossa irmã Aqui não Nós iremos só Só salvar a cidade Porque nós acionamos A torre de transmissão E eu queria falar pra vocês Tem uma notícia Eu gravei esse vídeo E Fiquei sabendo que agora tem Quatro finais diferentes Mais quatro finais diferentes Eu não sei nem como que começa Esses finais diferentes Mas existe mais quatro finais diferentes Porque o vídeo foi atualizado O game foi atualizado Hoje Dezessete do dois E eu gravei esse vídeo Ontem Dezesseis do dois Aí Bau Bau Eu gravei ontem E já deletei Toda Toda a campanha Porque eu vou começar a campanha No modo difícil Então Vocês vão ver os Oito finais No modo difícil Tá Não vou acionar aqui Porque eu quero que a minha irmã morra ali Pra eu mostrar pra vocês Esse final Com a minha irmã mortinha Tá bom E quem sabe No Próximo Dead Park No modo difícil A gente A gente não né Nós Possamos trazer pra vocês aqui Os oito finais Aí Minha irmã morreu Infelizmente Bau Bau pra ela A minha cara de bobo ali Eu disse que você não poderia salvar sua irmã Perdedor Agora posso entrar no seu mundo Mas antes disso Há uma coisinha Esse finalzinho Vocês já viram Nos outros vídeos Nas outras partes do vídeo né Aí aparece A única Que aparece A otumba da Lily Charles sobreviveu Mas não conseguiu salvar Lily A Lily nasceu em 84 Morreu em 1991 Graças a Charles As torres de proteção Foram ativadas O que impediu Que novos monstros Entrassem em nosso mundo Salvou a cidade E o mundo O projeto do Link Chester 2 1 foi fechado E Fireland Voltou a vida normal Mas Charles ainda Se ocupa pela morte Se ocupa pela morte de sua irmã Então ele ficou culpado Pro resto da vida Esse é o final 3 de 4 Agora vamos fazer O último final Vamos lá Encontre sua irmã no parque Beleza Já pulamos direto Porque nós não precisamos Mostrar aquela outra parte Então vamos aqui salvar Aqui nós vamos salvar Nossa irmã E vamos salvar A cidade Então esse é o final Excelente Ótimo Bom Supimpa É o final Pimba na gorduchinha O melhor de todos Opa Acionamos Melhor irmão de todos Olha lá O melhor de todos Eu sou o melhor irmão de todos Aí sim Também Se você não fala Que eu sou o melhor irmão Te salvando Então Salvamos nossa irmã Como você usa cachorrinho Agora eu não posso Entrar no seu mundo Essa parte aqui É a mesma Em todos os Em todos os Finais Tá Hum Vamos lá Só muda Que ele fala Quando ele mata a irmã Ou quando ele não mata E como foi esse final Melhor de todos Charles e Lee Escaparam da cidade E chegaram A fronteira Da zona de evacuação Aí sim Graças a coragem De Charles As torres de proteção Foram ativadas O que impediu Que novos monstros Entrassem em nosso mundo O projeto do Manchester Foi encerrado E Varland Voltou a vida normal Beleza Então Esse é o melhor fim De todos Um de quatro Então Vamos lá Parabéns Esperamos que goste Do nosso terceiro jogo Ah tá O nosso terceiro jogo Achei que já ia sair A terceira parte Da Dead Park O terceiro jogo É porque eles tem O Antarctic Que é esse de baixo Aqui do lado direito E eles tem o Dead Park 1 O Antarctic Que recomendo pra vocês Temos eles aqui Temos Vídeos dele aqui no canal Temos gameplay dele aqui no canal Espero que vocês Possam estar assistindo aí E quem sabe Possamos estar trazendo aqui Outros games de terror Pra vocês Quem quiser um game de terror Diferente Coloque aí nos comentários Qual o game que vocês querem De terror Que nós possamos trazer Pra vocês aqui Eu gostei muito De jogar Dead Park No modo fácil E também no modo normal E quem sabe Vamos voltar Fazer Dead Park aqui No modo difícil Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Deixem seu like Seu comentário Se inscrevam no canal E acionem esse vídeo Para não perder nenhum vídeo Eu sou Indara na área Fui Até a próxima Tchau